Naquela construção! Fala pessoal! Belezinha? Aqui quem fala com vocês é o SONBR 2.0 e hoje eu trago para vocês o unboxing e review da personagem Ellie do The Last Voice. Eu sei que é um conteúdo totalmente diferente da proposta do canal, mas vire mais trazer alguma peça diferente não mata ninguém. Aqui está o nome da personagem, The Last Voice, Ellie. Muito legal! O arco dela é bem feito. Aqui está a lateral da caixa. Vou levantar um pouco a câmera. The Last Voice, parte 2. Aqui está a parte traseira. Vou levantar de novo a câmera para vocês verem a figura da Ellie. O jogo que ela aparece, que é o The Last Voice, parte 2. Nessa fase aqui ela está na fase adulta. O outro jogo ela está adolescente, digamos assim, ou barra criança. E é um produto licenciado da Playstation, Nari Dog. Essa aqui quem faz é a Dark House. É o nome da empresa que fez essa Ellie. Muito bacana! A pena que a minha embalagem veio um pouco solta aqui, o cenário dela. Mas vamos tirar da caixa, né? Deixa eu deslacrar aqui. Pegar a tesoura. A parte aqui da caixa. Calma aí. Eita! YouTube, 30 anos de profissão. Ela está... Ah, só puxar aqui, não precisa nem rasgar o negócio. Eu dou uma acelerada aí para tirar da caixa. Aí, rapaz, deslacrada. Agora vamos tirar aqui, né? Cara, essa personagem aqui é muito legal, né, cara? Apesar que o jogo em si eu acho legal, só que eu prefiro mais o primeiro, cara. Curtir mais a história do primeiro, tá ligado? Mas esse daqui é jogaço também. Não vou falar que não. Vou tirar aqui da caixa e já volto, tá? Bom, pessoal, boneco fora do blister, né? Blister não, da caixa, na verdade. O garoto está no blister aqui, que eu vou tirar com vocês. Enquanto isso que eu vou tirando aqui do blister, vou falando aqui, cara. Eu estava conversando junto com o meu amigo Led Play, cara, sobre essa peça, cara. Mano, foi longas conversas com ele. Ah, tem uma fita aqui embaixo, ó. Pera aí. Bom, pessoal, aqui está a Ellen, né? Fora do blister. Cara, ela é muito legal, cara. Muito detalhada. Olha o... Ixi, rapaz. Deixei ele aqui de pé, né? Olha o rosto dela. Cheia de sangue, né? A roupa dela também, ó. Um pouquinho de sangue aqui. Ó. Como está a face dela. O detalhe também aqui do... Da tatuagem dela, daquela pulseira, acho que é... Se não me engano, foi a Dina que deu para ela, né? Alguma coisa assim. Aqui a flecha dela. A flecha dela é bem detalhada, né? Esse aqui é tipo cordãozinho, cara. Vou tocar aqui para vocês verem, ó. É um cordãozinho bem frágil, cara. Se você não tiver cuidado, se você tiver... Precisa de comprar ela, pode quebrar, cara. A base dela está aqui escrito dela esta vez. Parte 2, né? Cara, eu gostei da base dela, cara. Bem caprichado, tá? Tipo umas madeiras ali. O chão bem temático, cara. Muito legal o tênis dela. Bem caprichado, cara. Vamos ver a mochila. Cara... Eu conversei com o meu amigo LED Play, cara. Eu estava conversando com essa peça bem antes, cara. Oxi. A mão na câmera aí foi mal. Desculpa. Cara, meu celular não conseguiu focar, cara. Conseguiu focar... Os pisinhantes dela aqui, né? Tem um aqui que... Está rasgado, mas esqueci de fazer o detalhinho. Mas... Não tem problema. Tem um pin aqui. É, então. Eu falei com o meu amigo Diego. Caraca. Olha essa faca aqui, cara. Com detalhe de sangue. Muito massa, cara. Muito massa. Minha Maria. Muito legal o sangue, né? Então, eu estava conversando com o meu amigo Diego, né? Antes de comprar essa peça. Cara... A câmera não quer focar. Oxi. Câmera aí. Ele focou. O cenário lá no fundo não é mais fácil, cara. Cara, eu adorei essa peça, hein? Ela tem 21 centímetros o tamanho dela. Acho que, se não me engano, a base é 15 centímetros e meio. Eu vou colocar aí na tela a configuração dela, tá? Cara... Ela não tem nenhuma articulação, né? Porque... Ela é uma estátua, né? Não tem nenhuma articulação. Cara, vou deixar o Instagram aqui rolando no meu amigo Diego. Vou deixar aqui na descrição também o Instagram dele e o canal dele, cara. Mano, a gente estava conversando com essa peça aqui há um alto tempo já. Eu estou passando aqui só para vocês verem os detalhes dela, cara. A câmera... Câmera aí, ó. Os detalhes da tatuagem dela. Muito caprichada, cara. O arco também nem se fala, né, mano? A pintura é bem legal. Parece que é de madeira mesmo. Ou... A flecha. Cara, eu adorei essa L, cara. Olha a cara dela de novo. Mais uma vez a face. Aí vocês me falam se estão... Se está parecido com a L, cara. Para mim está parecida. Aqui também está a mochilinha dela, né? Com os arco e flecha também. Que ela pode usar. Elas não são removíveis, mas são bem molinhas também, mano. Tome cuidado se você tiver uma L dessa, viu, bicho? Já vi dois pontos flechas dela aqui no arco dela. E na... E na linha aqui, ó. Dela. Cara... Eu estou usando a luzinha aqui. Ó. Está até passando reflexo. Espero que tenha ajudado essa... Essa luz, cara. Se não tiver ajudado, foi mal, pessoal. Comenta aí embaixo se essa luzinha ajudou também, beleza? Bom, pessoal. Essa daqui é a L do The Last of Us. Vou colocar até uma foto aqui. Que eu acho que foi... Dessa foto aqui do jogo, né? Que ela foi baseada. Nessa pose da L, né? Cara, se você é novo ou nova aqui. Se inscreva aí no canal. Deixe seu like aí. Comenta, cara. O que você achou dessa peça. Passando mais outra visão dela aqui, ó. Mais uma vez, ó. Pra vocês verem. Cara... Comenta aí embaixo se vocês já jogaram o The Last. Já jogaram o primeiro, o segundo. Qual que você gosta? Cara, eu gosto dos dois, tá ligado? Eu acho legal os dois. Mas eu prefiro a história do um, cara. Mas é muito legal. Eu não curti muito aquele final do The Last of Us 2, não. Mas o jogo tem uma história muito boa, cara. Se você tiver oportunidade... Recomendo, cara. Ó, mais uma vez aqui, ó. É isso aí, pessoal. Não tem mais nada o que falar, né? Que é uma estátua. Não tem nada o que falar. Mas é aí, pessoal. Brigadão aí a todos aí que assistiram. E o que vocês acharam da L, cara? Eu achei top. Mais uma vez aí. Se inscreva. Deixa seu comentário. E o joinha, cara. Pra ajudar. E divulga... Esse vídeo aqui também, beleza? Meu nome é Anderson. Sou dono do canal Sonda BR 2.0. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, beleza? Falou, pessoal. Um grande abraço. Fique bem.